E tudo que eu podia falar Não ia ficar assim Se depender de mim Ele vai enlouquecer Pode implorar meu prazer Que eu não vou me arrepender E eu não sou tão caça assim Já acabou pra mim Falou pra todo mundo que não me quer mais Amor e compromisso não satisfaz Agora feito eu vou correr atrás Mas me deixei só Agora se prepara você vai me encontrar A noite está esbalada em qualquer lugar Com a pessoa certa, pronto pra me amar Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Ele sabe que eu tô curtindo pra valer Deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele saber Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Deixa ele chorar, deixa ele chorar, deixa ele sofrer Não ia ficar assim, se defender de mim Pode ir tomando prazer, que eu não vou me arrepender Eu não sou tão fácil assim, já acabou pra mim Falou pra todo mundo que não me quer mais Amor e compromisso não me satisfaz Agora feito o povo vem correr atrás Sai, me deixa em paz Agora sempre tá pra me encontrar Eu vou te levar Com a pessoa certa, pronto pra me andar Eu quero ouvir vocês Deixa eu chorar, deixa eu chorar 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 beijo que